Você acorda mais cedo E eu enrolo na cama Você se apronta em segundos E eu demoro a sair do pijama Você malha antes do trabalho E eu ainda bocejo Você na correria se despede E eu te atraso em meu beijo Você se alimenta direito E eu só como besteiras Você ri de meu jeito E eu te adoro dessa maneira Você se esquece do filme de ontem E eu não perco a memória Você enxerga o lado bom da derrota E eu o ruim da vitória Pois eu sem você Não saberia dizer quem sou, não Você sem mim Não saberia tanto do amor Nananana, eu sem você Não saberia dizer quem sou, não Você sem mim Não saberia tanto do amor Não saberia tanto do amor Nananana, nananana, nananana Você largou o cigarro Ainda bem De tanto que eu insistia Teu vício agora é a novela O meu é ter você todo dia Você tem sono sempre antes das onze E eu às três sigo acordado Você se espalha em quase toda cama Dou um jeito e me deito ao seu lado Você então me abraça E eu te devolvo um sorriso E o tempo quase não passa Em teu abraço, meu paraíso E desse jeito a gente segue em frente Entre desejos e fatos Entre defeitos feitos um pro outro E um amor de porta-retratos Eu sem você Não saberia dizer quem sou, não Você sem mim Não saberia tanto do amor Nananana, eu sem você Não saberia dizer quem sou Você sem mim Não saberia tanto do amor Eu sem você Não saberia dizer quem sou, não Você sem mim Não saberia tanto do amor Nananana, eu sem você Não saberia dizer quem sou, não Você sem você Não saberia dizer quem sou, não Você sem mim Não saberia tanto do amor Nananana, eu sem você Não saberia tanto do amor Nananana, eu sem você Nananana, eu sem você Na, 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 na